Olá, a verdade sobre a suposta armadilha de José Castelo Branco, a Zúmira Garrido, tem gerado muita controvérsia e especulação. A situação começou quando Zúmira Garrido revelou no programa Passadeira Vermelha da SIC que José Castelo Branco teria se passado por outra pessoa ao telefonar para a clínica onde Betty Grafstein está internada. Zé, venho agora dizer que só disse isso para testar os amigos e ver se eles se descaíam. Entretanto, essa versão foi desmentida pelo comentador Ricardo Azedo durante o programa Noite Estrelas da CMTV. Ricardo afirmou que Zúmira tinha uma fonte credível para as informações que divulgou e que essa fonte de que ele se tinha feito passar por outra pessoa para contactar Betty não foi o Zé que lhe disse. Ricardo Azedo disse mesmo, o Zé é mentiroso e é um mentiroso compulsivo que tem que ser parado. O que começa a ficar claro é que o Zé começou a perceber que violou a medida de coação que o obriga a não contactar com a alegada vítima quando telefonou para a Betty. E agora está com medo do juiz e inventou toda esta história que era para testar os amigos. Afortunadamente, Ricardo Azedo pôs os pontos nos is e deixou claro que Zúmira soube o telefonema do Zé para a Betty por outras fontes e que o Zé é um grande mentiroso. Coisa que a gente nunca suspeitou. Quem diria agora que gente tão fina é mentirosa? Eu cá estou parva. Até porque toda a gente sabe quando, confrontado com o vídeo das orgias no hotel, com o casal lá de Penafiel ou sei lá de onde é, o Zé olhou para o vídeo e disse Não sou eu. Para quem fala assim, não mente. Obrigada por assistir. Legenda por Sônia Ruberti